Música Eu espero que a gente faça uma trilha legal, todo mundo tenha um bom desempenho aí e a gente tá todo mundo aqui pra se divertir Música Primeiro trilhão que eu vou fazer, espero muita emoção e alguns desafios Música Eita, deixa eu tirar o cabelo dos olhos É a turma do papai Música Hoje o dia promete, hoje tá legal Música 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 Amigos, nós acabamos de subir um trecho bastante liso Agora nós temos duas opções Ou manter a direita e subir pro MOG Ou vamos para o duro O duro é uma subida bem íngreme Aproximadamente, eu acredito que deve dar uns 30 graus E vamos lá Música 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 Virei para trás na subida ali Quebrou a rabeta Deu com o guidão, entortou o guidão Ficou tipo uma vaca moxa Música Música Interrompemos nossa programação para apresentar Momentos Vô da Trilha Não, foge não, para no Megapoleto Música 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 Vô da Trilha tem o patrocínio Papapoeira Música Bom, agora a nossa parada foi pra poder beber um pouco de água Aqui na Cachoeira E essa água aí Pura, boa Boa mesmo? Muito gostosa Ela era grossona, mas ela ficou magrinha Mas já já . Grossona é ótimo Ela falta, ela falta ainda mais ou menos uns 35 35, mais 35 km, bora lá. Agora vamos voltar para o braço. A galera está enroscada aqui, vamos ver aí o que acontece, está todo mundo parado. E aí piloto, o que acontece aí, o que rola aí na frente? Morro, atoleiro, logo depois do atoleiro. Atoleiro, olha aí, olha o piloto aqui. Atoleiro, logo em seguida um bom. Logo em seguida um bom, vamos conferir aí. É, pensa o que, na trilha também tem organização, tem estilo guarda de trânsito aqui, que fica comandando quem pode e quem não pode. E aí, como que é essa dica aí, vai agora, não vai? A gente tem que organizar ali em cima, porque senão o pessoal enrosca, enrosca todo mundo, incluindo um por vez, ninguém se enrosca, tem um pessoal ali também ajudando. Negócio organizado, unido e tamo junto. Pelo que o pessoal falou, acho que está patinando bastante na subida. A gente está esperando aqui, o pessoal ir andando para conseguir passar. Calma, fica aí, calma aí. Relaxa. E aí, tá bem? Eu tenho, graças a Deus. Tá bem, tranquilo? E agora, como vai fazer para subir? Tá, vamos tentar de novo. Calma aí, calma. Silvio, o importante é não desistir. E mais importante ainda, é estar com os equipamentos de segurança. Calma aí, calma. Calma, calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O que está fazendo? Está fazendo apoio. Não, mas por que você está com a mão levantada? Eu estou com a minha promessa. Bom, chegamos ao final de mais um quadro trilheiro. Solta 50 graus na cabeça. Bacana a trilha, é boa? É campeoninho, né, Turgão? Boa, boa demais. Boa de dar a vontade de voltada. É isso aí. E a próxima? Ah, é segredo. É isso aí. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL